Então agora eu quero fazer uma oração por você, nós vamos unir a nossa fé, nós vamos pedir que o senhor nos abençoe e que a cada dia nós possamos estar mais firmes com o coração que agrada o senhor de verdade. E a melhor coisa que tem, irmãos, é nós buscarmos a Deus com sinceridade, com a plena certeza de que Deus está nos ouvindo, porque na hora certa, Deus sempre nos recompensa, sempre age em nosso favor. Então, se você tem algum testemunho, alguma coisa que Deus tem feito, através da oração, deixe depois aqui nos comentários, isso vai estimular, vai incentivar as pessoas a buscarem a Deus em oração, amém? Feche os seus olhos então e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta noite, oh Deus, para te agradecer pela nossa vida, te agradecer porque respiramos esse ar, te agradecer porque temos um corpo, temos saúde, mas te agradecer principalmente pelo alimento espiritual que acabamos de ouvir. Senhor, quantas pessoas têm me relatado que elas estão mais firmes contigo, que elas têm ficado mais firmes espiritualmente e eu fico tão feliz por isso. Senhor, quantas pessoas estão me ouvindo e ainda não decidiram entregar sua vida pra Jesus? Tem misericórdia, senhor, derrama da tua graça, que essa pessoa possa decidir isso hoje, que ela possa andar com o senhor todos os dias, porque não há nada melhor do que ser recompensado pelo céu, pelo senhor, oh Deus, eu te louvo por tudo que o senhor tem feito, por tudo que o senhor ainda vai fazer em nossas vidas e eu te peço, oh pai, ajuda-nos, oh Deus, a mantermos a nossa fé em Jesus, a esperarmos o reconhecimento do senhor, oh Deus, seja nas cedas sociais, seja no nosso dia a dia, que o nosso egocentrismo que habita no nosso coração não seja maior do que a luz do Espírito Santo, que essa pessoa e que eu mesmo não sejamos como os hipócritas, que oravam em voz alta, ajudavam os mais pobres e faziam jejum somente para aparecer, somente para mostrar as pessoas que eles eram pessoas superiores. Oh meu Deus, nos livra disso, pai, que a cada dia a nossa motivação seja agradar o senhor e eu creio que o senhor recebe um coração quebrantado, um coração sincero e que isso é suficiente para que o senhor nos recompense. Oh meu Deus, que a gente não venha trocar o galardão que o senhor tem preparado para os seus filhos, trocar por elogios, por curtidas, por qualquer coisa que seja. Oh Deus, que a gente venha querer as coisas do alto, colocar os nossos pensamentos nas coisas do alto, por isso a cada momento da palavra ainda na sua vida também e na sua família e na mensagem de hoje nós vamos falar sobre reconhecimento. Eu sei que é muito comum nos dias de hoje, nós queremos o reconhecimento das pessoas. Nos dias de hoje é quase impossível você permanecer anônimo, sem ninguém te conhecer, porque nós queremos compartilhar nas redes sociais praticamente tudo que estamos fazendo, não é verdade? Esses dias eu tava conversando com um amigo meu e ele contou que ele foi almoçar, por fim a comida dele ficou até fria, porque ele queria gravar stories no Instagram falando da comida, falando sobre dieta e aí a comida ficou até fria e isso tudo já faz parte do nosso dia a dia e é muito difícil também ficarmos fora das redes sociais porque nós precisamos conviver neste mundo. Quando Jesus intercedeu por nós lá em João capítulo dezessete, ele orou assim ó, pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, o mais importante, irmãos, é nós entendermos que estamos neste mundo, não tem como ficar fora de tudo que acontece, mas nós não podemos deixar que o mal domine o nosso coração. Então, voltando a falar sobre reconhecimento, esse desejo de ser reconhecido publicamente, ele sempre existiu. Isso não é da nossa época, porque na época de Jesus, isso já era muito comum também. Como não havia internet, nem redes sociais, as pessoas usavam os eventos públicos, inclusive o culto a Deus, para elas se promoverem. E quando eu leio os evangelhos, eu consigo enxergar três formas que as pessoas usavam pra terem o reconhecimento dos homens. E a primeira delas é quando elas davam ofertas, quando elas davam esmolas. Naquela época, quem queria mostrar que era generoso, dava um jeito que todos olhassem quando ela estivesse doando algum valor. O dinheiro era na forma de moedas e por isso as pessoas jogavam aquelas moedinhas de uma altura muito grande pra que quando elas caíssem, elas fizessem muito barulho ali no gasofilácio e todos vissem que eles estavam ofertando. E uma outra situação em que as pessoas buscavam se autopromover era através da oração. Na época de Jesus, as pessoas não oravam em casas. Em vez disso, elas iam para as praças e oravam em pé, em voz alta, pra que todos vissem aquela cena e pensassem, nossa, como aquela pessoa é espiritual. Sabe, irmãos, isso era muito comum e por isso Jesus, ele condenou esse tipo de atitude, porque essas pessoas, elas queriam somente o reconhecimento humano e uma outra situação em que as pessoas queriam se promover era através do jejum. Quando as pessoas começavam a fazer jejum, elas faziam questão de não arrumar o cabelo, de se vestirem mal, por quê? Porque elas queriam se parecer consagradas. Quando elas jejuavam, elas faziam cara de sofrimento e ficavam assim o dia todo pra que as pessoas pensassem, nossa, como aquela pessoa é dedicada a Deus. Mas Jesus chama todas essas pessoas de hipócritas e isso quer dizer que elas são pessoas falsas e fingidas, ou seja, elas não estão interessadas em Deus e no seu próximo, elas querem apenas se autopromover as custas de Deus e por isso Jesus condena essa atitude e ele diz que os seus seguidores devem buscar a aprovação que vem somente do pai e eu quero ler pra você o que vocês orarem não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto o recompensará. Amém, irmãos? Olha o que que Jesus disse, né? Ele disse que essa atitude de querer ser visto pelas pessoas, ela traz sim uma recompensa, mas é uma recompensa muito pequena perto da recompensa de Deus. É uma recompensa passageira, o elogio das pessoas logo vai embora, mas quando você recebe a recompensa do alto, aí Deus te recompensa pra valer, aí vale a pena todo o seu esforço, a sua dedicação, o seu amor, amém? Mas quando nós fazemos somente pras pessoas verem, pras pessoas curtirem o nosso post, assistirem o nosso vídeo, nós perdemos essa recompensa que o pai nos daria, porque quem age assim, já recebeu a sua recompensa. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.